Alô galera, pessoal que curte o canal Dicas de Pesca, sou o Rivaldo Ribas e hoje estou aqui para falar sobre varas customizadas e as suas diferenças entre as varas comuns, tá? Então toca para a vinheta aí! Bom galera, o pessoal começa a pescar, eles usam, nós usamos muito varas de baixo padrão ou de valores mais inferiores para começar, né? Para não ter que gastar aquele dinheiro, às vezes ver se é realmente o que a gente gosta. Com o evoluir do pescador, ele já tende a entender um pouco mais das técnicas de pescaria e começam a procurar varas customizadas, tá? No meu caso, demorei um pouco mais tempo, mas já consegui fazer aí a minha primeira vara customizada aí com o amigo Jaime Bertek, o contato dele vai estar aí embaixo dos vídeos. Para você que quiser fazer sua vara já aí, entre em contato com ele, fala que viu o vídeo aqui, que está afim de fazer sua vara. Mas, o que acontece? Quando você chega nessa parte da evolução da pescaria, em que você já quer fazer a sua própria vara, o seu próprio conceito de vara de pesca, né? Você já tem uma ideia do que você vai fazer, o que você vai pescar, então você chega naquela parte que você já sabe o que quer, né? Você quer desenvolver a sua vara com a sua personalidade, o teu tipo de pescaria, então você começa a procurar aí os customizadores. No caso aqui, eu estou falando do JB Custom. Eu deixei em detalhe os vídeos das varas feitas para o canal Dicas e Pescas, tá? Que foi uma feita para a Jig Head e também Jumping Jigs, que é de 14 libras, vou falar um pouquinho dessa vara. E a de 12 libras, que é para plug de 5, 6 pés, tá? Em diferente das varas comercializadas aí no varejo e tal, usamos muito essas varas compradas em lojas aí e tal. O problema dessas varas, não digo que é um problema, mas para nós que já estamos mais acostumados, já estamos pescando há mais tempo, elas têm as suas certas deficiências, que são o quê? Pouca sensibilidade, não tem tanto equilíbrio, o peso dela também não é ideal, a diagramação às vezes não está batendo com o que a gente precisa na hora da briga do peixe e a espinha da vara também, às vezes não está correta, tá? Eu tenho aqui como exemplo essa, tá? Não vou divulgar a marca, não tem nenhum problema, mas usei muito essa vara. Se eu for puxar pela espinha da vara dela, eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Mostrando a alma da vara, eu vou botar bem aí na sua tela aí, ó. Eu estou segurando aqui, ó. Minha mão está livre aqui, ó. Vocês podem ver aqui no final do vídeo. E o gatilho aqui do Hill City, que deveria estar apontando para baixo, ele está virado, ó. Eu segurando ela aqui, ó, para baixo e ela não está, tá vendo? Ela está virada. É um problema. É na hora de você fazer o arremesso ou cobrir com o peixe. Se você não tiver ciência de que lado está a espinha da vara, você pode até quebrar a sua vara. Dentre outros detalhes também, os passadores, deixa eu colocar aqui na frente dessa aqui, gente. Os passadores dessas aqui, ó, se você ver, eles são mais altos, maiores, tá? Essa é uma vara de 14 libras, tá, gente? Indiferente de uma vara customizada, que é os passadores dela. Deixa eu colocar essa aqui, mais aqui, para vocês poderem ver, ó. São feitos em passadores, eu, da minha escolha, Alconite. Pode ver que eles são bem menores, são micro passadores, tá? Ó, bem pequenininhos mesmo. Bem diferente, olha esse aqui. Minúsculo, quase, que é onde vai dar leveza na vara, tá? Eu vou pegar outra, que é menor, para vocês terem uma ideia. Ó, eu vou pegar essa de 12 libras, que é para plug, tá? Ela está com micro passadores Alconite, ok? E eu vou mostrar aqui a espinha dela aqui para vocês verem, ó. Está bem aqui, ó. Vocês estão vendo a minha mão livre aqui atrás, certo? Está dando para ver, certinho que está livre, né? Agora, olha onde é que está o Hill City dela, apontando para baixo, que é o ideal, certo? Um arremesso de flip cast, isso é muito importante, tá? Então, tá. Deixa eu falar sobre o projeto dessas duas vagas, tá? Todas as duas foram feitas em blanque da Lamy Glass, tá? Essa que está em minhas mãos, é uma 5 pés 6 polegadas, tá? Vamos ver se eu coloco aqui para vocês conseguirem dar uma olhada. Ó, pode ver, Lamy Glass, 5, 6 polegadas, tá? Ela é moderada, 6, 12 libras. Passadores Alconite, também foi minha escolha, tá? Cabo da JB Custom, ECS, ok? Pode ver que ele tem até essa rosca em alumínio, tá? Dá para pegar bem aí. Tem o nome do canal, ok? E também tem a logo no canal ao fundo. Vamos mostrar os detalhes aí também, ok, galera? Mostrei para vocês aí, a espinha dela está em perfeito estado, tá? Ótimo equilíbrio, muito leve, levíssima, tanto uma quanto a outra, tá? E é isso aí. Para mim vai me servir demais esses tipos de vara, tá? Vai me completar bastante aí as nossas pescarias aí no canal Dicas de Pescas. Essa daqui, também como eu falei, né? Construção Lamy Glass, ok? Um detalhe aqui, ó. Lamy Glass. Seis pés, seis polegadas, seis, 14 libras a linha, ok? Eu montei essa daqui, esse projeto, junto com o Jaime, montamos ela em espiral. O que acontece? Como é para jampingir e camarões, o trabalho de ponta de vara, apesar de ter os passadores anti-rosco e também a ponteira anti-rosco, é bom, eu quis fazer assim, eu gostei, eu achei mais interessante, tá? Ela começar a carretilha saindo por cima, a linha saindo normal, né? Como se fosse normal e ela fazer a volta em espiral e terminar embaixo, tá? Não sei se vai dar para pegar, mas essa é a montagem que eu quis fazer. Para mim, no costão e altura também, que eu escolhi, essa aqui um pouco menor que a antiga, que eu estava usando, que é 6.8, para um transporte e vai me facilitar bastante, né? Num caiaque, numa embarcação ou para andar entre as pedras também, o tamanho dela menor é um pouquinho melhor. Pouca coisa, mas já é, tem 1,98, mas está ótimo para mim. Tá, galera? Então fica a dica aí e as diferenças, né? Aquilo que eu falo, você está começando agora? Beleza? Legal. Compre as varas de mercado, mas quando você for comprar, eu já dei essa dica, já falei, na loja você pode verificar a espinha da vara, tentar ver a diagramação, se ela vai te servir, tá? E com o tempo, procura aí um customizador, né? Ou seja, pegando bem aí o espírito da pescaria esportiva, você já parte aí para as varas customizadas, tá? Mais uma vez, o endereço está embaixo. Entre em contato com o Jaime, faça a sua vara. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.